Dia depois da posse do presidente Jair Bolsonaro, o PSL anunciou o apoio à reeleição do presidente da Câmara, a tentativa de reeleição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. O partido do presidente largará com a bancada de 52 parlamentares, é a segunda maior da casa depois do PT, e a tendência é que esse número, que essas cadeiras se amplifiquem, cresçam ao longo do ano. A confirmação do apoio foi feita pelo deputado federal e presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, que se reuniu com o Rodrigo Maia. Em troca, Rodrigo Maia se comprometeu a entregar ao PSL o comando de duas comissões importantes, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e a Comissão de Finanças, além de uma segunda vice-presidência da Câmara dos Deputados. Essa sim é uma cadeira mais decorativa, hein, Vera? Pois é, Silvio, um acordo importante, aí tanto para o governo quanto e principalmente para o Rodrigo Maia. Com isso ele praticamente carimba a sua reeleição, a não ser que haja uma zebra muito grande e que o PSL e os demais partidos que seguirão o governo não acompanhem essa determinação de hoje, feita pelo presidente Luciano Bivar, fica muito facilitado o caminho para o Maia, principalmente porque ele já deve ter um apoio também de parcela da oposição. Então ele passa a ter uma reeleição muito tranquila. O que isso indica, pode indicar para o governo de ganho? Pode indicar que o Maia vai trabalhar pela reforma da Previdência, vai abrir os caminhos na Câmara para que a reforma da Previdência avance. Tem uma notícia de hoje também de que o texto indicativo de como o Ministério da Economia vai pretender trabalhar nessa matéria deverá ser apresentado ao Jair Bolsonaro amanhã numa reunião após a reunião ministerial. Então ele já receberia esse texto mais ou menos finalizado e determinaria o timing da ação política para aprová-lo. Então é de se esperar que com esse acordo e sem que haja crispação entre o Palácio e o Rodrigo Maia na eleição da mesa, você tenha o trânsito desimpedido logo depois, logo no início de fevereiro, para que a proposta importante do governo, a verdadeiramente importante, comece a tramitar. Então o Maia nisso atuaria como um parceiro do Paulo Guedes. Jogariam juntos para fazer essa proposta andar. E o Gustavo Bebiano deu uma pista de que o caminho mais discutido pode ser aquele que a gente defendeu aqui. Se aproveitar o projeto que já tramita na Câmara, fazer com que ele vá ao plenário e lá, por meio de emendas de plenário, fazer as alterações para que ele tenha a conformação dada pela equipe do Jair Bolsonaro. Desse jeito é um modo inteligente, rápido de tramitar. Já podemos pensar numa reforma da Previdência que passe no primeiro semestre. Seria o melhor dos mundos para o governo, seria o melhor dos mundos também para o Brasil, porque isso destravaria um monte de coisa e tiraria esse assunto eterno da pauta para que se possa pensar em medidas conseguintes. E o que também deve facilitar o caminho do Rodrigo Maia é o fato do PRB ter anunciado que vai retirar a candidatura do João Campos. Sim, acho que viu que estava já, né? Também dividiria os votos ali, governistas, né? Andrés, eu sigo com você, vamos lá. É, e o João Campos vai ganhar, o PRB vai ganhar um lugar na mesa diretora, acho que a primeira vice-presidência nesse acordo aí. O curioso é o seguinte, tem gente que não faz muito tempo chamaria esse arranjo aí de tomar lá da cá, né? Toma presidência, me dá a CCJ, isso não faz muito tempo era política criminalizada, cortando cabeça. Mas eu e nós aqui nesse programa, coerentemente, chamamos isso de política legítima. É a imposição do mundo real. É um sinal de maturidade do PSL. Tem de se reconhecer. A ser verdade, né? Se for isso mesmo, se o partido, não apenas o seu presidente, houver fechado questão em nome do, em função do Rodrigo Maia, a recondução à presidência da Câmara. Maturidade e a decisão correta para um governo que se inicie e tem uma agenda problemática. O Rodrigo Maia é uma liderança importante. Não é um grande líder, mas é uma liderança importante. Não é alguém confiável. O Temer pode contar pra vocês. Mas é o que há para hoje, é o que tem pra hoje. O PSL vai entrar numa disputa pela presidência da Câmara nesse momento, com todas essas pautas aí quicando. Pauta do Sérgio Moro, pauta do Paulo Guedes, pauta de costumes do Jair Bolsonaro a serem apresentadas à Câmara. Melhor fazer esse arranjo. É legítimo, é bom, é o correto, é política. Da mesma forma, tem de acontecer no Senado. O Luciano Bivar, ao mesmo tempo em que anunciou o apoio ao Maia, soltou mais uma vez, deve ser a décima vez, o nome do Major Olímpio para presidir o Senado. É um balão de ensaio. Daqui a pouco, o Boi de Piranha, daqui a pouco, o Major Olímpio cede espaço a uma composição com alguém mais competitivo do establishment, de um partido até há pouco tempo demonizado, com capacidade competitiva de enfrentar o Renan Calheiros. E assim será. A briga vai ser mais dura no Senado. Mas é política. Que bom, né? Política. Conhecendo o Estado de Direito, há pouco tempo conheceu o Estado de Direito, agora conhece-se a atividade política, eu acho muito bom. Tamo junto. E só antes do Joel falar, eu achei engraçado o Major Olímpio, que ele falou assim, é, ele lançou lá, mas vamos ver, tipo, não entrou muito nessa, não. Ele já viu que não é pra valer. Não entrou nada, não entrou nada. Não entrou nada, não entrou nada. O Rodrigo Maia tá longe de ser o sonho de qualquer um aí, quando a gente pensa em político, ou mesmo em renovação de política, pelo contrário, velha política brasileira. Mas olha, dadas alternativas, existe alguém melhor? Ele é alguém que se comprometeu já, de forma bastante forte, com a agenda da reforma da Previdência, por exemplo, e fez isso até seu ponto de campanha lá atrás. Também significa aí uma derrota pra ala do Eduardo Bolsonaro, né? Que tava sempre muito forte aí contra o apoio ao Rodrigo Maia, acabou vigorando o apoio. É uma decisão sensata. Sim, é política, sim, é toma lá, dá cá. Você apoia o Rodrigo Maia pra presidência da Câmara, ele te oferece comando de duas comissões aí da Câmara. Então isso é toma lá, dá cá, é troca. A negociação política, o ideal, quer dizer, no Brasil, seria que tivesse um pouco mais de discussão de ideias e de projetos na política. Isso é verdade, sim. Agora a política sempre vai passar também por interesses, por grupos que se ajudam, por partidos que querem ter mais poder, inclusive para implementar suas ideias. Então essa negociação dos interesses, ou seja, dos cargos e dos recursos, também sempre estará presente. E é ingênuo você pensar uma política em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil, não, em qualquer lugar do mundo. Isso acontece inclusive na Europa, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, aliás, bastante. Em que a troca também de cargos e de interesses não faça parte. Isso sempre vai existir. Isso é da natureza da política. Sem isso, caímos na guerra. Evidentemente ninguém quer a guerra. E o próprio PSL, que tem muitas figuras aí, que chegaram fazendo bravatas, gritando, vamos acabar com toda a palhaçada, vamos limpar tudo, agora é diferente. Não tem como ser tão diferente assim, não. Estão entrando aí na forma como o jogo tem que ser jogado.